Destaque, destaque, destaque. O destaque do dia é com ele, Sérgio Cruz. Alô, seu Sérgio Cruz, muito bom dia. Alô, gente amiga, bom dia, Marcos Faria, bom dia, Carmen Sestari, bom dia, Madureira, bom dia. Bom dia, Madureira, só alegria, né, Madureira? Hoje, total razão para alegria geral. Dos nossos clubes, só o Goiás empatou para quebrar o galho do Vila Nova, ou Madureira, 0x0. Mas continua liderando o campeonato goiano, com pé de volta na Série A do Brasileirão para representar a região centro-oeste até o Operário Futebol Clube chegar lá. O Operário está caminhando aceleradamente para chegar ao Brasileirão. Bateu no Sérgio de 2x0, mandou a Sérgio para a Segundona e está liderando o campeonato sul-mato-grossense, o grupo A do campeonato. E vai chegar lá, com toda tranquilidade. Outro motivo de alegria, Santos 1, Santo André 0. E alegria geral, total e restrita, Salgueiro 1, Central 0. Salgueiro liderando o hexagonal do título do campeonato ternavucano. Agora, a Rede Globo não fala, né? A Rede Globo não fala, fala só. Eu acho terrível isso. A gente só fala em segundo lugar. É o segundo e terceiro, o quarto. O primeiro lugar não fala, não sei porquê. Esse preconceito, esta sacanagem contra o melhor time do interior do Brasil, que é o Salgueiro Atlético Clube. Agora, parece até que tem uma química entre o Salgueiro e a Seleção Brasileira. Sempre que o Salgueiro está ganhando, a Seleção Brasileira também está ganhando. Olha! Há uma interface aí, uma ligação íntima entre a Seleção Brasileira e o Salgueiro. A impressão até que dá que os dois técnicos estão trocando figurinha para que esta Seleção Brasileira seja tão bem sucedida quanto o Salgueiro vai... Ah, eu acho também que está ocorrendo isso. O Salgueiro só não chamou ninguém do Salgueiro para não aclapalhar. Exato. Desfocar, eu também estou desconfiado nisso. O Madureira, hoje tem Madureira, hoje não tem, mas hoje tem distribuição de uniformes escolares. A partir das sete e meia da manhã, o prefeito Marquinhos Tradi já estará percorrendo a rede municipal de ensino. Hoje vai até as 15h30. Hoje a agenda do prefeito é tomada, 100% tomada, pela distribuição simbólica, né? Porque, é claro, ele não vai poder percorrer todas as escolas, porque os uniformes têm que ser entregues rápido. Mas ele vai fazer uma entrega simbólica hoje, pelo menos o dia inteiro, começando às sete e meia da manhã, e vai passar o dia até as 15h30, distribuindo os uniformes escolares na rede municipal de ensino. Já na semana passada, no finalzinho da semana, o prefeito, na sua tentativa de, ou estabelecendo a sua prioridade na saúde pública, convocou 63 médicos, 53 assistentes de saúde, 35 técnicos de enfermagem e 19 farmacêuticos, aprovado no concurso feito já há algum tempo atrás, para tentar remediar o atendimento nas unidades de saúde de Campo Grande. Já acompanhando o trabalho dos pediatras, né? Que é uma preocupação que a gente tem aqui. Aliás, muito antes da TV Morena, a gente já tinha essa preocupação aqui. Essa preocupação é nossa aqui, até porque o problema não é um problema de agora, né? O problema de pediatra nos postos de saúde de Campo Grande é uma coisa muito antiga. Já vem desde o tempo da administração do Melsinho Tradi, da administração do Putinelli, passou pela administração do Bernal, do Onarte, até hoje a coisa caminha com muita dificuldade. Me parece que agora vai ter uma solução, pelo menos provisória, transitória. A gente espera que nessa transitoriedade se encontre uma saída para que não haja mais essa reclamação do atendimento a crianças no Serviço Médico Público de Campo Grande. A ideia, né, é a da concentração dos poucos pediatras em um ou dois lugares. Parece que o prefeito definiu por quatro lugares, onde não haja o risco, né, da mãe chegar e não encontrar pediatra. Porque é uma coisa extremamente difícil. A mãe vai na unidade, na UPA tal, que é onde tem pediatra 24 horas, chega lá, faltou pediatra, tem que se deslocar para outra unidade. Isso aí termina sendo altamente desgastante, prejudicial e até humilhante, né, é para a mãe que tem que sair e tal, o enorme prejuízo que dá nas suas atividades. O negócio das reformas, né. Tá aí, tem duas, pelo menos três, duas reformas muito importantes, que a gente está... É da Previdência, eu já falei aqui, é da Trabalhista, eu não conheço bem, não sei como vai ser essa terceirização. Tem muita gente que acha que foi ótima, né, tem muita gente que abomina, mas então dividiu. Agora, a única que não divide, parece que não divide, é a Previdência Social. Contra essa aí, todo mundo parece que tem se manifestado, até porque não traz nenhum benefício para as pessoas, para a sociedade. traz alguns benefícios para o governo, né, governo que vai meter a mão na grana aí do pessoal que vai ter que trabalhar mais. E essa, agora, quanto à reforma trabalhista e outras reformas nessa área, uma coisa tem que ser vista com uma certa atenção e sem nenhum radicalismo. Tanto por parte do trabalhador, como por parte do empregador. uma coisa tem que acontecer no Brasil. Os encargos sociais são trabalhistas, são exagerados. Nós temos 13 milhões de desempregados. Se uma providência, se fossem reduzidos os encargos trabalhistas, esse número seria muito reduzido, seria bem menor. Eu vou citar a gente, tem empresa, a empresa brasileira responsável, tem muita empresaria que não tem a menor responsabilidade, contrata e depois larga o trem aí, não paga o salário, não paga os direitos quando manda embora, então quando o colaborador abandona o serviço e tal, não paga. Agora, empresa de responsabilidade, empresa que não quer quebrar, ela precisa de 10 funcionários, mas não contrata mais que 5. Por quê? Porque os encargos trabalhistas geralmente dobram o valor da mão de obra. Isso aí dificulta enormemente a contratação pelas micro e, sobretudo, pelas pequenas empresas. Porque a pequena empresa é a que mais emprega no Brasil. Então, se houver, não sei que tipo que o governo vai fazer, que mágica que pode ser feita, mas se houver uma redução dos encargos, é claro que essas empresas vão poder contratar mais, mesmo que não haja nenhuma reforma. Vão poder contratar mais. Agora, os encargos são pesados demais. Criou-se aí o fundo de garantia para acabar com a estabilidade, mas depreciaram o fundo de garantia, que hoje não vale nada. As pessoas estão correndo para tirar o fundo de garantia. O próprio governo reconhece e autoriza das contas inativas, daqui a pouco está autorizando tudo, porque não vale nada. Não rende. Não repõe a garantia de estabilidade que o funcionário tem através do fundo de garantia. Então, algumas reformas têm que ser feitas nesse país. Se vai agradar uns... O que eu acho que essa reforma tem que ser feita, não no sentido de agradar um ou desagradar outro, mas no aspecto de se resolver o problema do mercado de trabalho, o problema do desemprego no Brasil. Tudo é conduzido, encaminhado para se solucionar o problema do desemprego, que é grave neste país. Agora, o que eu estranho ontem é o seguinte, o pessoal foi para a rua fazer manifestação, eu não sou contra a manifestação, eu acho que na democracia, porque esse tipo de manifestação só existe na democracia também. Fora da democracia, ditadura não permite nenhum tipo de manifestação. Mesmo que a manifestação seja a favor da ditadura, o pessoal não permite. Agora, vai para a rua fazer manifestação, com a pauta extensa que teve essa de domingo, pelo menos essa tentativa de se fazer, e não se incluir a reforma da Previdência, não se incluir a operação Caine Fraca, não se incluir tantas outras medidas de polêmicas, de emergência que estão acontecendo agora em benefício do povo, eu acho que é uma tremenda falta de respeito com a opinião pública. Vai para a rua, leva a reivindicações, não importa que seja pauta de PT, pauta de esquerda, o que interessa é que é uma pauta geral, uma pauta que atende todos os interesses da sociedade. Não realmente... Agora, ir para a rua para pedir a volta da ditadura militar, isso é um absurdo, né? Olha, gente, só vai para a rua pedir a volta da ditadura militar, quem não viveu a ditadura militar, ou quem viveu e se beneficiou da ditadura, porque as pessoas normalmente não aceitam. Eu estava vendo agora um áudio que a Carmen Sestari mostrou, de um pessoal que faz questão, que quer se mudar para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos, e o final, por que as pessoas querem mudar para os Estados Unidos? Primeiro, pela responsabilidade. Qual é a outra? Responsabilidade e tem outra... Liberdade e responsabilidade. Mas sabe por que as pessoas querem se mudar para os Estados Unidos? Porque lá tem democracia. A democracia mais antiga do mundo são os Estados Unidos, pelo menos do nosso mundo aqui americano, é a democracia americana, tem mais de 200 anos. A democracia americana nunca foi ameaçada por general, por coronel, por extrema-direita, e na extrema-direita é fortíssima, mas nem ela consegue ameaçar a consolidação da democracia. Então, o que nós, brasileiros, temos que ir para a rua, ao invés de pedir regime de exceção, ao invés de pedir golpe de Estado, ao invés de protestar contra... ao que estão protestando contra comunismo, isso não existe mais. Esse negócio... O comunismo... Desde 64, o comunismo deixou de ser motivo para se fazer propaganda, não vale nada. Ninguém acredita nisso. Então, tem que mudar a pauta das reivindicações, tem que colocar nas pautas das manifestações mas, outra coisa, dividido, a extrema-direita é totalmente dividida. Tem uma parte da extrema-direita que fica aí, essa pequena parte, fica correndo atrás de... fazendo o papel de vivandeiros de quartel, de chorar em frente dos quartéis para a volta dos militares. E tem uma parte muito mais significativa da própria direita que hoje acredita na democracia e tem na candidatura do Bolsonaro uma saída. Eu acho que essa saída é a democracia, que a direita tem que buscar o seu candidato, colocar o seu candidato, votar no seu candidato, eleger o seu candidato e colocar os seus programas, mas tudo, se possível, dentro do regime democrático. Até porque a ditadura não vai permitir esse tipo de manifestação. Ditadura não tem Facebook, ditadura não tem YouTube, ditadura não permite nada, ditadura permite somente aquilo que está no gosto e no interesse do ditador, do cara que vai mandar em todo o mundo. Sem divisão de poderes, sem a participação do povo, apenas com uma palavra, e essa palavra é o terror. Falei e tá falado.